Eu fui no Tororó beber água não achei Achei bela morena que no Tororó deixei Aproveite minha gente que uma noite não é nada Se não dormir agora dormirá de madrugada Ó Mariazinha, Mariazinha Entrará na roda e ficará sozinha Sozinha eu não fico nem edificar Pois eu tenho Joãozinho para ser meu Eu fui no Tororó beber água não achei Achei bela morena que no Tororó deixei Aproveite minha gente que uma noite não é nada Se não dormir agora dormirá de madrugada Ó Mariazinha, Mariazinha Entrará na roda e ficará sozinha Sozinha eu não fico nem edificar Pois eu tenho Joãozinho para ser meu Sozinha eu não fico nem edificar Eu fui no Tororó, beber água não achei Achei bela morena, que no Tororó deixei Aproveite minha gente, que uma noite não é nada Se não dormir agora, dormirá de madrugada Ó Mariazinha, Mariazinha Entrará na roda e ficará sozinha Sozinha eu não fico nem edificar Pois eu tenho Joãozinho para ser meu pai Eu fui no Tororó, beber água não achei Achei bela morena, que no Tororó deixei Aproveite minha gente, que uma noite não é nada Se não dormir agora, dormirá de madrugada Ó Mariazinha, Mariazinha Entrará na roda e ficará sozinha Sozinha eu não fico nem edificar Pois eu tenho Joãozinho para ser meu pai Eu sou um pai Meu pai Eu sou um pai I sou um pai I sou um pai